Fala, fiotes! Eu sou o Kalil do canal GamerLiuGames e hoje trago novidades pra vocês. Tá preparado? Então pega essa, meu! Em parceria com as páginas Assassin's Creed Brasil Oficial e Assassin's Creed ACBR, vamos comemorar com estilo junto de vocês o Assassin's Creed Day. Pra quem não sabe, né, dia 21 de dezembro é uma data muito importante dentro da franquia, né? Foi nesse dia, no ano de 2012, que Desmond Miles se sacrificou pra que a humanidade pudesse sobreviver. Desde então, comemoramos o Assassin's Creed Day todo ano, mas em 2019 você vai fazer parte dessa comemoração com a gente. Nas páginas Assassin's Creed ACBR e AC Brasil Oficial, existe uma postagem, uma publicação, pra que cada um de vocês possa compartilhar com a gente a sua história com a franquia. Queremos saber como você conheceu os assassinos, onde foi, qual foi a sua experiência, né? Enfim, prepara o textão aí, que nós vamos ler todos. A melhor história vai levar pra casa um game da franquia Assassin's Creed. Você vai escolher qual game vai levar e também qual plataforma quer jogar. Detalhe, pessoal, o link dessa publicação, né, em cada uma das páginas, vão estar aqui na descrição desse vídeo. Então vai lá, participa. Lembrando que se você participar de um, não precisa escrever na outra publicação, não, tá? Nós vamos ler todas. Então, galera, participe, seja ativo nas comunidades e também aqui no canal. Pela primeira vez, né, estamos todos unidos pra gritarmos numa só voz. Somos parte da maior comunidade Assassin's Creed do mundo. Aliás, somos BR, né, cara? Só por esse fato, já somos diferenciados pra danar. A promoção, ela vai estar válida, né, esse sorteio e tal, até dia 21, tá bom? Depois disso, ela será encerrada. Nós vamos apurar, ler todas as histórias, né? E o nosso time vai avaliar qual delas é a mais bacana, tá bom? O vencedor será divulgado nas páginas e também no Twitter, Calil Augusto. Então já vão lá, se inscrevam também, sigam, né, esse perfil e fiquem ligados. Participe, galera. Vale muito a pena e bora comemorar juntos o Assassin's Creed Day. Estamos ansiosos pra conhecer a sua história.